Esse vídeo aqui pode ser o vídeo mais importante da sua vida, se você deseja mudar a tua qualidade de vida, se você deseja ter mais liberdade, se você deseja realmente ganhar dinheiro pela internet ou em qualquer coisa que você está almejando. Então assista até o final que você vai ter uma grande surpresa, principalmente no que eu vou passar aqui pra você. Bora pro vídeo! Fala galera, meu nome é Wesley Pereira, trabalho com marketing digital desde 2014, vivo pela internet. E hoje eu tô aqui fora de casa, gravando um vídeo pertinho de casa, achei uma área aqui pra gravar esse vídeo, até pra relembrar os tempos que eu não tinha escritório, que eu não tinha nada. Então eu saía pra gravar fora de casa, porque eu só tinha um celular e vontade, força de vontade pra fazer o que tinha que ser feito. Pessoal, eu quero falar uma coisa muito importante pra vocês aqui, eu quero falar um pouco mais sobre o medo. Eu tô sem roteiro nenhum, eu tô sem nada aqui, eu quero ter uma conversa mesmo com você. Então assiste até o final, tenha um pouco de paciência, eu sei que a galera hoje é muito impaciente e tal. Assista, cara, que esse vídeo pode mudar a tua vida, eu tô falando sério, eu falo porque mudou a minha. Galera, você sabe que o medo é algo muito importante na nossa vida? Por que que eu digo isso? Se você não tiver medo, um exemplo, se Deus, eu acredito em Deus, tá? Eu não sei o que você acredita, se você acredita que é o acaso, independente. Mas eu vou usar Deus porque eu acredito em Deus. Se Deus não tivesse programado a gente pra ter medo, nós iríamos nos matar por aí. A gente ia pular de penhasco, a gente ia pular numa piscina sem saber nadar, a gente ia fazer qualquer coisa aí, porque a gente não tem medo. Então o medo, ele é importante. Ele é importante pra te salvar, pra deixar você vivo, pra fazer com que você não faça besteiras. Só que qual é o grande problema do medo? É quando ele sai daquele nível que ele tem que estar. O que que eu quero dizer com isso? O medo, assim como a ansiedade, assim como a ambição, assim como a fome, assim como os desejos, eles são importantes na nossa vida até um determinado momento. Se você tiver aquilo de uma forma maior do que o que você precisa ter, você fica escravo dele e, consequentemente, você ficando escravo dele, ele vai te dominar e você não consegue fazer absolutamente nada. Então, você tem que controlar o seu medo. Por que eu digo isso pra você? Olha, outro dia eu tava vendo um rapaz falando uma coisa na internet e eu me identifiquei demais, cara, demais, demais, demais. Por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa, vamos dizer assim, eu sempre fui cagão, tá? Desculpa o termo aí, tá? Eu sempre fui cagão. Eu sempre fui aquela pessoa que, ai, eu preciso de um emprego aqui porque eu tenho que pagar minhas continhas e tá tudo ok, ok. Não tô falando que é errado isso, tá? Mas, assim, se aparecia, por exemplo, uma oportunidade pra mim, uma grande oportunidade, eu não abraçava porque eu tinha medo de abandonar aquela área de conforto que eu tava ali, entendeu? Então, aquilo ali, por um certo ponto, era legal porque eu tinha meu emprego e tal, só que por outro ponto, eu tava escravo do medo porque eu poderia tá bem melhor do que eu estava, só que eu tinha medo de arriscar. E aí, o que que aconteceu? Aconteceu que eu estava numa empresa, né? Isso lá em 2013 e eu fui mandado embora. Pela primeira vez na minha vida eu fui mandado embora. Eu sempre pedia conta pra entrar na minha empresa pra ganhar mais e tal. Naquela empresa eu fui mandado embora. Eu tenho certeza que foi um pouco de... A questão de inveja, competição da gerente minha ali porque eu me destacava bem, eu era vendedor, né? E eu tava por quatro meses consecutivos como o melhor vendedor da loja. E mesmo assim ela conseguiu me mandar embora, cara. Foi incrível o negócio, sabe? E eu fiquei muito chateado naquela época e eu fiquei sem chão porque eu era muito medroso. Ah, mas eu tinha seguro-desemprego, ah, mas... Não importa. Eu, naquele dia, eu chorei, cara. Primeira vez assim, falei, meu Deus, o que que eu vou fazer da minha vida? Eu não tenho faculdade, eu só sei vender. O que que eu vou fazer da minha vida? Só que aquilo ali que aconteceu comigo, indiretamente, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Por quê? Porque a partir do momento que eu fui mandado embora, eu comecei a procurar coisas diferentes. E aí eu comecei a trabalhar numa rádio, que eu nunca imaginei que eu ia trabalhar em rádio, eu era vendedor. Virei locutor, comecei a vender propaganda, já comecei a ganhar relativamente bem. Aí eu conheci minha esposa, consequentemente apareceu uma oportunidade de trabalhar pela internet. E eu mostrei pra minha esposa aquilo. Eu falei, amor, olha esse anúncio aqui que apareceu pra mim aqui no Facebook. Falando que dá pra ganhar dinheiro pela internet, não precisa saber nada, o curso vai ensinar e tal. E eu, cagão do jeito que eu era, eu não queria investir ali 497 reais. Eu fiquei com medo. Olha o medo de novo. Mas a minha esposa, cara, por isso que eu agradeço muito você, meu amor. Amo muito você, que é a Vânia, minha esposa. A minha esposa falou, vai, compra, vamos junto, eu te ajudo aí no que você precisar. Eu fui lá e comprei o treinamento. E sabe o que aconteceu? Aconteceu que eu tive prejuízo. Aquele treinamento que eu comprei não me deu resultado. Eu vendi um curso de 136 de comissão, só que eu gastei 300 e pouco de anúncio. Isso há 10 anos atrás. Então, eu ganhei metade do que eu gastei. Só que eu percebi que aquilo tinha potencial. Eu falei, meu, isso aqui dá certo, cara. Aí eu fui lá e investi em outro treinamento. Aí eu já mudei a minha mentalidade. Falei, não, vai dar certo. Fui lá e investi em outro. E ainda, a partir daquele outro treinamento, que é o Fórmula, o negócio online, divulga até hoje, eu mudei a minha vida. E aí, galera, o que aconteceu com a minha vida? A minha vida foi melhorando, melhorando, melhorando. A partir do momento que eu estava com uma oportunidade de comprar um terreno. Só que eu não tinha o dinheiro inteiro para comprar o terreno. Já tinha trocado de carro, tudo mais. Não tinha o dinheiro para comprar o terreno à vista. E eu não gosto de dívida. Aí eu cheguei novamente na minha esposa. Falei, amor, o que você acha? Vamos dar uma entrada. O que você acha? O rapaz falou que parcela para a gente. Na época, ficou faltando, se eu não me engano, 50 mil para eu pagar. Aí ele falou, só que ele faz para a gente em 50 de mil. Ele, sabe, é uma pessoa maravilhosa. Amigo nosso, ele fez sem juros para a gente. Mas eu estava com medo de pagar mil por mês. Olha a minha cabeça, gente. Eu já estava ganhando muito dinheiro. Só que eu tinha medo de entrar numa dívida de mil reais por mês. Aí a minha esposa, de novo, falou, vamos, a gente paga essa bagaça. Vamos embora. Sabe o que aconteceu? Em seis meses eu paguei o terreno. Mas se não fosse a minha esposa, de novo, a dar aquele cutucão, o medo ia me travar. E aí, hoje eu tenho a minha casa construído zero. Gastei mais de 400 mil na minha casa. Eu tenho um carro zero na minha garagem. Uma rampage, tem até vídeo dela aqui. Estou comprando outro carro para a minha esposa agora. Tenho dinheiro guardado no banco. E assim, por que eu estou falando tudo isso para você aqui? Porque é o seguinte, eu era medroso. E até hoje eu trabalho um pouco com isso, só que hoje eu estou bem melhor. Eu tinha muito medo. E o medo me travava. E aí, o que aconteceu? Indiretamente, aquela gerente que me mandou embora, ela mudou a minha vida. Eu deveria hoje poder agradecer essa mulher. É que eu nunca mais vi ela na minha vida. Esses gerentes ficam trocando de cidade, de loja, de cada dois anos. Mas se eu viesse hoje essa pessoa, eu ia chegar nela, fulana. Eu ia dar um beijo na mão dela. Falar, você, você... Eu fiquei com muita raiva dela, sabe? No começo. Mas assim, aquela pessoa, ela mudou a minha vida. Porque uma coisa que eu deveria ter feito muito antes, que eu tinha um potencial enorme. Só que o medo me travava. Ela foi lá e ela deu esse empurrão. Um empurrão que foi uma coisa ruim. Só que uma coisa ruim se transformou na melhor coisa da minha vida. Na melhor coisa da minha vida, tá? Então, por que eu tô dizendo tudo isso pra você? Porque se você deixar o medo te dominar, meu amigo, você não vai sair de onde você tá. Ó, a minha esposa, ela morria de medo de viajar de avião. Morria de medo, morria de medo. E eu sempre falava pra ela, falava, amor, é o veículo mais seguro do planeta, cara. Não tem, eu já tinha viajado e tal, mas ela nunca tinha viajado de avião. E por causa disso, a gente deixou de conhecer diversos lugares bacanas, justamente por causa do medo. Olha a palavra medo, quantas vezes eu tô usando nesse vídeo. Aí eu consegui convencer ela, falei, vamos, vamos, vamos. A gente fez uma viagem de avião. Acabou, destravou esse medo dela. Agora, sabe o que tá acontecendo? Ela tá me mandando direto ali, ela vê uns videozinhos no Instagram de viagens internacionais pra conhecer Estados Unidos, pra conhecer Europa, pra conhecer Inglaterra, sabe? Então, olha só. Olha como que, depois que ela foi aquela questão do medo, agora a gente tá podendo ter uma perspectiva maior. Amor, a gente pode viajar para lugares que a gente nunca... Eu não tinha medo? Só que você acha que eu vou viajar assim, minha família? Não tem sentido. Eu tenho uma família, eu amo a minha família. Não vejo graça em pegar. Ela chegava a falar pra mim. Falava assim, amor, vai, vai, pega o avião. Eu não ligo. Você quer conhecer Londres? Você quer conhecer? Pega você. Eu falava, amor, não tem graça eu viajar sozinho. Eu quero ter companhia. Só que aquele medo fazia com que a gente não conseguisse fazer aquela viagem. Depois que a gente viajou pela primeira vez de avião, que aconteceu recentemente, tá? Recentemente. Agora ela destravou. Agora ela tá programando viagens. E você tá vendo como que o medo trava? Como que o medo faz você parar ou você não ter umas perspectivas maiores na sua vida? Você levar uma vida com todo o respeito e carinho, tá? Mas você levar uma vida medíocre. Você não merece ter uma vida medíocre. Só que pra você não ter uma vida medíocre, você precisa deixar de ter medo. Deu pra entender? Você viu como que é importante esse vídeo? Então assim, como eu disse, o medo, ele é importante. Até um certo nível ele é importante. Senão você pulava de uma ponte. Senão você entrava numa lagoa com jacaré, com piranha, com tubarão. O medo, ele faz você não se matar. Vamos dizer assim, entendeu? Agora, partiu pra subir um pouco o nível desse medo, ele já é prejudicial. Isso não é só com o medo. Isso é com a ansiedade. A ansiedade é importante. Se você não tiver ansiedade na sua vida, você não tem nada. Se você for aquela pessoa que tá tudo bom, sei o que, assim como a fome. Você tem que ter fome pra você sobreviver. Só que se você não controlar isso, o que acontece? Você engorda. Então tudo que é demais na tua vida vai te prejudicar. E uma das coisas que mais prejudicam é o medo. O medo te trava. Gente, de boa, cara. Não tenha medo de começar algo novo na tua vida. Não tenha medo de às vezes arriscar, às vezes pegar. E sabe, galera, vou falar uma coisa pra você agora, de verdade. Trabalhar pela internet, por exemplo, que é a área que eu trabalho. Mano, hoje em dia você compra um curso, no máximo aí o valor dos treinamentos que eu divulgo, que o curso que mudou a minha vida mesmo, que é o Fórmula, custa 300 conto. 297. 297. Cara, o que você vai ter que arriscar? Sabe, eu não tô fazendo, eu não fiz esse vídeo inteiro pra... Ai, tudo isso pra vender. Não, não é, de verdade. Eu só tô querendo mostrar pra você que o risco é baixo, tá? Ah, mas eu vou ter que abandonar meu emprego. Não. Você acha que eu abandonei meu emprego na rádio? Não. Eu fazia junto ali, ó. Até o ponto de eu tá ganhando uma grana muito melhor. Entendeu o ponto? Então, faça em conjunto. Invista em conhecimento. Comece algo novo. Para de ter medo. Para de ter medo. O medo vai acabar com os seus sonhos. Não tenha medo. Beleza? Cara, do fundo do coração, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. De verdade, porque eu tava pensando há muito tempo em fazer esse vídeo. Eu nem sei se você tá aqui ainda. Se você tiver, deixa um comentário pra mim. Faz isso pra mim. Deixa um comentário aqui. Esse vídeo foi um bate-papo mesmo que eu tive com você. Não foi, sabe? De verdade, eu tô sem roteio. Eu tô sem nada aqui. Eu tô numa florestinha aqui. Então, assim, eu queria muito gravar esse vídeo. Porque, meu, você não tem noção do quanto que o medo acaba com as pessoas. O quanto que ele trava as pessoas. E vou te falar uma outra coisa aqui, só pra terminar. Quando você começar a fazer algo que a maioria não faz, essas outras pessoas que estão condicionadas a ter esse padrão de vida. Tipo, ah, vai na escola, faz uma faculdade, trabalha de empregado pra alguém, ganha o dinheirinho. Ou vai pro setor público, porque aí você não é mandado embora. E ele vê você empreendendo, você tentando algo novo, tentando algo na internet. Essas pessoas vão meter o pau em você. Vão criticar você. Não fique com raiva dessas pessoas. Porque eles não querem o teu mal. Claro que tem gente que quer. Mas, na maioria das vezes, eles simplesmente não entendem. Eles têm medo. Eles acham que você tá fazendo algo que vai acabar com você. Só que são os loucos que realmente chegam lá. Começa a estudar mais sobre a vida dos grandes empreendedores de sucesso. Você vai ver que são tudo meio loucão. Não tem medo de arriscar. Vai lá e faz. Empresta dinheiro. E mete o pau. E faz não sei o quê. São esses caras que têm sucesso. Então, quem você quer ser? Você quer ficar na bolha? Nessa bolha de viver pra pagar conta? Pra pagar boleto? Pra ficar trabalhando? Pra só no final de semana ficar pensando. A pessoa entra segunda-feira no trabalho pensando num sábado. Porque ele tem que trabalhar a semana inteira no emprego infernal. É isso que acontece. Eu posso falar uma coisa. Eu detesto o domingo. Porque tá tudo fechado. Porque não tem nada pra fazer. Porque a minha vida é assim. Hoje eu tô gravando esse vídeo aqui. É quarta-feira hoje. Quarta-feira. Dia 5 de junho eu tô gravando esse vídeo. E agora são umas 3 horinhas da tarde. E, cara, eu amo. Por quê? Porque eu quero comprar uma coisa que tá aberto. Quero falar com alguém que tá aberto. Quero ir no comércio que tá aberto. Entendeu? Só aí chega domingo e não tem nada pra fazer. E eu sei que você tá falando isso. É, você fala isso porque você tem essa vida. Tem essa vida também. Outro dia eu fui lá na escola. E a gente tava conversando. Fiz a viagem. O pessoal lá tava conversando comigo. Falei, nossa, que viagem legal que você fez. Tava vendo no seu Instagram. Quanto você pagou? Aí quando eu falei o valor, eles não acreditaram. Que eu tinha pago lá, tipo, 9 mil numa viagem ali pra minha família. Pra ir pro Nordeste e tal. Com toda a passagem de avião e tal. Aí a pessoa falou, meu Deus, como que pode? Eu tava cotando o mesmo hotel que você. A mesma passagem de avião tá dando 20 mil. Eu falei, porque você tá cotando quando? Ah, 25 de dezembro. Essas datas aí que eu tenho folga. Aí eu falei, é por isso. Eu só viajo em baixa temporada. Porque eu tenho essa liberdade. Em viajar em baixa temporada, você paga menos da metade do valor. Tô sendo picado aqui por pernilongo. Entendeu? Então, olha as vantagens que você tem de ter essa liberdade. Quando você trabalha pela internet. E sem contar, né? Você pega tudo vazio. Vazio no sentido assim, bem mais tranquilão. Esses dias é infernal. Você chega nessas épocas aí de que todo mundo sai pra viajar. Tá aquela fila pra tudo. O valor sobra e dobra das coisas. Não compensa. Então, a tua vida muda, cara. Você vive, parece que você vive uma vida paralela. E eu quero que você tenha isso também. Só que pra você ter isso, você tem que deixar de ter medo. Deixa de ter medo. Beleza? Deixa um comentário pra mim. Veja os links aqui na descrição dos treinamentos que eu indico. Tá bom? Você tem meu suporte quando você compra comigo. Um grande abraço. Fique com Deus. E até o próximo vídeo.